E agora, Celso Venise! O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo! Tempo bem melhor. Ontem ainda a interferência, como a gente tinha avisado, dos ventos que viriam do mar trouxeram até alguma chuva na serra e em algumas praias logo pela manhã no meio dela. Mas depois melhorou, o sol saiu, aqueceu, iluminou e tivemos tempo bom. Tempo bom de hoje também. Todo o estado de São Paulo, menos do centro do estado em direção ao Mato Grosso do Sul e a Minas Gerais, ainda há instabilidades. Diminui a interferência daquela umidade que vem do norte do país e o centro de alta pressão empurra também aquelas áreas de chuva para fora da região leste de São Paulo. Por isso a capital, Grande São Paulo, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba e principalmente o litoral melhoram muito. E o tempo de sol vai prevalecer com elevação maior das temperaturas. Está pintando aí um fim de semana aproveitável, pelo menos até sábado. No domingo ainda não dá para afirmar, mas pelo menos o sol está de volta com maior intensidade e a capital longe dos temporais. Grande abraço a todos! Vomento o tempo!